Quando você chega em Álvares Machado, já lembra, claro, o supermercado Irmãos Cabreiras são três lojas para melhor atendê-lo. E na terça-feira tem o café completo. Na quinta, frango e derivados. Na sexta e no sábado, promoção de churrasco e feirinha. E ofertas todos os dias. Que tal esta promoção? Óleo de soja coamo, 900 ml, 2,75. Arroz Nutripar, 5 kg tipo 1,949. Biscoito Wafer Paraty, 1,39. Café 3 Lagoas, 500 gramas, 4,50. Margarina Doriana, 500 gramas, 2,39. Esponja Limpano, Leve 4 e Pag 3, 2,55. Passoura Cordeiro, máxima, 6,45. E farofa Ioc, 500 gramas, 2,59. Tem supermercado Irmãos Cabreiras, aqui na rua Vicente Dias Garcia, número 6. Avenida das Américas, 12,73. E na Sebastião Antônio Pereira, 126. Supermercado Irmãos Cabreiras, promoção é aqui. E aí